Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, minha gente? Aqui quem tá falando é a Irau. E eu estou aqui na Feira da Fudá, aqui em Caruaru, pra trazer blusinhas arrumadinhas, pra trazer moda evangélica. Minha gente, aqui tem de tudo pra vocês, viu? Muita coisa linda na moda feminina, com aquele precinho topo que vocês vão amar. Gente, eu estou agora em Samara Modas, tá? Vou passar o contato pra vocês. Pra vocês já fazerem o pedido de vocês, que eu sei que vocês vão querer fazer, né, gente? Com esse precinho que eu vou passar agora, olha, vê só. Fica aqui na Rua 22, Quadra C, Banco 437, tá bom? E esse é o número do contato, que eu vou deixar também na descrição do vídeo, tá, minha gente? Pessoal, é muita coisa linda, tá? Eu vou começar por aqui nessas blusas de tricô, bem arrumadinhas, que eles têm tanto no liso, como eles têm também, assim, no Poazinho, tá, pessoal? Muito lindo. Olha, deixa ela estar ali atendendo a cliente. Já, já eu vou perguntar. É o Zuliclésio, já com dinheiro aí, amostrando aí pra todo mundo dizer que ele tem muito dinheiro, né, Zuliclésio? Aqui é a Samara Moda, é o lugar mais barato do mundo. Olha aí, ó, vende tanto que já está pendurando o dinheiro pelo pescoço. Se não para de vender não, se não para de vender não. É 60 anos de loja. É 60 anos de loja, né? É 60 anos de loja. Olha, gente, ele é muito engraçado, eu já ri muito com ele aqui, é muito simpático, vocês vão gostar do atendimento. Me passe aí os valores pra gente aí, pro pessoal comprar muito aí o senhor, que eu sei que você é muito simpático. Essa blusinha tá de 15 reais. 15 reais as blusinhas. Tem MG e GG. Biscote com elastano, tá, pessoal? Já perguntei ali, em tecido top. Sai logo, amiga. Essa que você falou que era? 15. 15 reais. Gente do céu, como é baratinho. Olha, tem mais modelos ali, vou mostrar a vocês. Olha a costura, tá? Vocês pedem pra mostrar a costura da roupa pra vocês. Olha aí que maravilhoso. 15 reais, gente, muito bom. E essas saias aí, como tá linda a prensada? Tá de 25 reais. É o que, senhor Júlio Clétio? 25 reais, promoção. 100 anos de loja, 100 anos de loja. Minha gente, eu tô passada com esse homem, pelo amor de Jesus. Gente, ela é midi não. Ela é aquela longa, viu? Longa midi. 25, mas ela é cumpridona, né? 25. Gente do céu, eu tô passada. 25 reais, ó. Eu acho que ela deve ter tamanhos, eu vou perguntar. Olha, senhor Júlio Clétio. Eu acho que você tem que ver, não vai achar aqui, mas eu quero por Sainz. Esse daqui é PMG, GG ou tamanho? PMG, GG. E esses daqui também é PMG, GG? PMG, GG. Gente, PMG, GG. As blusas e as saias, gente. 15 reais e 25. 40 reais o conjunto. O senhor arrasou, viu? Fica lindo, maravilhoso. Saiu botar o batom da Mary Kate. Olha, minha gente, mais modelinhos ali, ó. 15 reais os modelinhos. Ela é muito engraçada, gente. Olha, pessoal. Vários, várias estampas pra vocês escolherem, tá bom, gente? Tem assim também, assim, no tricôzinho de linho. Dá quanto? Tá de 20 reais. Promoção. 20 reais, gente. Muito legal. Vê só, promoção. 20 reais com a manguinha bufante. Bem lindinha. E aquele tecido bem grossinho também, tá, gente? Caso vocês queiram saber se é transparente, não é essas aqui. Tem várias cores também, tá, gente? Uma informação importante pra vocês saberem. Eles enviam excursões. Aqui em Caruaru, ele disse que envia a quantidade que vocês quiserem, tá bom? Agora, se for em Santa Cruz, a partir de 300 reais por causa da despesa, tá bom, pessoal? Pra levar é complicado, tá? É. Não é isso? Bora lá. Olha aí. Essas aí em Poá também são 20 reais. 20 reais. Gente, 20 reais. Vê que coisa mais linda essas aqui também, minha gente. Minha gente, eu fico passada, né? Porque tá muito baratinho. E eu amei demais o preço dessas aqui. De viscose com relaxando por 15. E essa sai por 25. Eu tô babando aqui. Olha, pessoal. Tem mais modelinhos aqui, tá bom, pra eles. Ó, tem assim no liso. Ah, tem essas aqui. Essa aqui ficaria quanto? 25 também, puta. 25 também, né? Isso, olha, pessoal. Ele falando do material. Ele tem um forrinho embaixo, tá bom? Caso vocês queiram saber, tá? Olha a costura, minha gente. Toda bem acabadinha. Né? Vocês sempre gostam de ver, ó. Tudo bem acabadinho a costura. Gente, muito top. Olha a quantidade de cores que tem daquelas blusas, ó. Variedade de cores. Tanto no liso, quanto no estampado. Tá bom, meus amores? Bora mostrar mais ali modelinhos aqui. Olha, gente. Tem mais modelinhos ali daquelas... Essas são tudo 15, né? 15 reais. Promoção. Promoção. Preço embatido. Gente, eu amo como vendedor. É assim simpático, né? Porque a gente fica bem à vontade de mostrar a mercadoria. Vê que legal, gente. Olha, variedade, tá? Tem assim também, esses aqui com esses apliques. Esses também são quanto? 15 reais. 15 reais também, minha gente. E olha só daqui que linda, ó. Toda com detalhe em pedra, né, minha gente? Vê só, ó. Toda bordadinha. Muito legal, gente. Top demais essa liga, viu? Top mesmo. Tudo PMG, não é isso? É. Tem GG também, não? Não, não. Pronto, até o... E essas aqui, ó. A informação. Que pouca. Dias de 10 reais, eu dotei hoje. Gente, 10 reais, minha gente. Essa tixantezinha. Vê que linda, olha. Muito legal, viu, pessoal? Não perda essa oportunidade, gente. Eu encontrei um fornecedor maravilhoso. De moda evangélica e blusinhas aqui arrumadinhas pra vocês, tá? Eles têm também assim, gente, ó. Essa blusinha no niso, como eu achei a estampada, né? E tem também o shortinho. O shortinho é de quanto? Esse tá apenas 13 reais. 13 reais, gente. E, MG e GG. E GG, gente. Tem bolsinho, tá vendo, pessoal? Não é fake. Viscose com elastano, viu? Viscose com elastano, viu? Viscose com elastano, ó. Tem bolsinho. Não é bolsinho fake, tá? Então, dá pra vocês colocar alguma coisa. E tem até o GG. Isso aí veste até o quê? Uns 50, 50 e pouco, né? Legal. Olha, pessoal. Eles têm também assim, vestido, ó. Bem arrumadinho. Essa aqui ficaria quanto? 25 reais. 20? Só tá de brincadeira. Nós somos barateiros, viu? 25 reais. Olha pra isso, minha gente. 25 reais apenas, minha gente. Olha pra isso. Todo trabalhadinho na pedra. Bem arrumadinho. Esse aqui dá pra vocês irem pra casamento, gente. Olha pra isso. Todo forradinho. Olha isso. 25 reais apenas, viu? Meus amores. Esse aqui é PMG? PMG. PMG, gente. 25 reais. Eu tô... É muita coisa. É top. Top demais esse fornecedor, gente. Olha essas calças também. Bem legal. É um tecido assim, como fosse um algodão, sendo melhor, sabe, pessoal, com lycra. Deixa eu ver, porque ele tá atendendo os clientes aqui. Não para. Eu vou perguntar a eles direitinho. Qual o valor das calças? Liga aí, meu amigo. O valor da promoção hoje vai custar só 25 reais. 25 reais. Realmente, gente. O preço daqui tá muito promocional mesmo, porque tá muito barato. 25 reais, ó. Essa aqui é o Magê, tá vendo? Muito legal. Bora ver os macaquinhos, pessoal. Olha, eles também têm macaquinho, que é bem arrumadinho. Esse aqui eu acredito que deve ser... Deixa eu lembrar agora, gente. Esse tecido que agora eu esqueci. Mas... É muito legal. Tem bastante vestido. Eu já vendi muito macacão quando eu vendia. Desse daqui, pessoal. Ó. Tem a rendinha aqui em cima. Deixa eu perguntar a ele aqui. Qual o preço do macaquinho, amiga? 30 reais. Ó, eu esqueci o nome desse tecido aqui agora. Como é o nome desse tecido? Creponado. Como? Creponado. Creponado. Ah, crep. Isso. Olha aí, gente. Creponada, né? Olha, gente. Esse fica quando você falou? Quanto mesmo? 20 reais. 20 reais, minha gente. O valor do macaquinho, tá bom? Ó. Bem legal mesmo. Pessoal, é muito top a mercadoria dele. E vocês vão amar. Tem calça. Essas calças têm bolsinho também. Então, não dá pra perder essa oportunidade, tá bom, meus amores? Gente, pra quem quiser vir comprar aqui, é muito fácil vocês localizar. Fica aqui na quadra C, rua 22, número 645, 651. Tá a mesma plaquinha aqui pra vocês. Tá? Então, não tem desculpa pra vocês encontrar. Esse homem é muito rico, viu? Esse vendedor. Só sigo o santo. Eu preciso desses colares, viu? Que só tá usando. Sim. Se alguém tiver dinheiro, não empresta. Olha, minha gente. Ele é muito simpático. Vocês vão gostar de comprar aqui com ele na Samara Modas, tá? Então, muita coisa linda. Saia moda evangélica. Saia prinçada. Por 25 reais. Blusa por 15, gente. Por 10 reais. Não perde, não. Olha. Tem o branquinho agora pra final de ano. Na cor vermelha. Tá? Então, se você tá procurando roupa branca, vermelha, eles também têm aqui. Tá bom, meus amores? Gente, muito legal, tá? São pessoas de confiança. Não deixa de comprar. Então, é isso, tá, minha gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Seu Julio Cresce, obrigada, viu? Pela atenção. Um beijo pros meus clientes. Que bom. Gente, então é isso. Obrigada. Deixe seu like. Se inscrevam no canal. É um prazer ter cada um de vocês. E até a próxima, tá, pessoal? Então, é isso, pessoal. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe. E ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal.